Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vou trazer a receita de um bombom de morango na travessa simplesmente delicioso. Vamos embora para o vídeo? Em uma panela eu vou colocar 600 ml de leite e uma colher bem cheia de amido de milho. Vou mexer, misturar tudo muito bem até dissolver completamente. Agora eu vou acrescentar duas caixinhas de leite condensado, uma caixinha de creme de leite e cinco colheres de sopa de leite em pó. Vou misturar novamente até dissolver bem o meu leite em pó e vou levar ao fogo médio, mexendo sempre até levantar fervura. Meu creme já ferveu, agora eu vou contar três minutos e vou desligar o fogo. Agora eu vou transferir o meu creme para uma vasilha, vou colocar um plástico filme em contato e vou esperar esfriar para misturar o meu morango. Meu creme já esfriou, agora eu vou acrescentar duas caixinhas de morango picados. Eu vou transferir para a travessa, que eu vou servir. Agora eu vou reservar o meu creme enquanto eu preparo a minha ganache. Então agora eu vou fazer a minha ganache. aqui eu tenho 300 gramas de chocolate ao leite, que eu vou levar ao micro-ondas para derreter de 30 em 30 segundos. Mas quem preferir pode fazer com chocolate meio amargo também. Meu chocolate já derreteu, agora eu vou acrescentar uma caixinha de creme de leite. Vou misturar bem até ficar homogêneo e depois eu vou jogar por cima do nosso creme. Minha ganache já está pronta e agora é só jogar por cima do doce. Agora eu vou levar meu doce para a geladeira por pelo menos quatro horas antes de servir. Eu decorei com morangos e raspas de chocolate. E o nosso bombom de morango na travessa já está pronto. Essa foi a nossa receita de hoje. E se você gostou, deixe o seu like, se inscreve no nosso canal, ativa o sininho para não perder nenhuma notificação, compartilha com os amigos e deixa nos comentários o que vocês acharam. Até o próximo vídeo! Música 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 Música